Agora, vamos entender melhor os caminhos de Santiago de Compostela, como o Peregrino ou não poderá fazer o caminho aqui em Caminha? O Peregrino faz um caminho histórico, que é o Caminho de Santiago, um caminho de fé. Deve, antes de fazer o caminho, de começar a adquirir uma credencial, que carimba pelo menos três vezes ao dia. E esta mesma credencial é que permite ao Peregrino ficar nos albergues associados ao Caminho de Santiago e depois, ao chegar a Santiago, como um comprovativo da peregrinação que fez, é-lhe concedido um documento com base na credencial e nos carimbos que tem, que é a Compostela, que é, digamos, a meta do caminho, que é dada precisamente em Santiago como prova de que a pessoa fez o caminho de Santiago. Qual o valor cobrado, qual a taxa para que o peregrino possa ficar aqui pernoitando? O valor é um valor simbólico. Nós cobramos apenas seis euros, que basicamente é para os custos de água e energia, principalmente, e de limpeza do albergue. Funciona com uma equipe de voluntários que, habitualmente, recebem os peregrinos durante todo o ano. Nesse clima de folclore, aqui no Minho, mais precisamente, em Caminha, nós vamos participar. Eles nos disseram que seria um jantar, mas estou vendo o que é um banquete. E a querida Flor, que é a proprietária deste restaurante e também que prepara essas delícias aqui do Minho de Portugal, vai nos falar. É um jantar ou é um banquete? Isso pode ser começar a chamar-se por uma degustação, para provarem em pequenas porções aquilo que nós podemos oferecer aqui na Serra de Arga para os nossos clientes e óscitos, não é? Nós vamos começar por isto que está a sua frente. Aqui. Isto é uma receita de autor. São vários produtos que eu gosto muito. São setas, revoltas com ovos caseiros, presunto e produtos da época, que é pimento, já comecei a saber o pimento, o tomate e a cebola. Pronto. Mas é tudo sempre sazonal. Ok? E depois? Chouriço da cebola, que isto é uma das coisas mais tradicionais daqui da Serra de Arga, que é um chouriço feito com cebola e carnes menos nobres do porco. É das melhores coisas que pode comer, em termos enchidos. E do lado? Isto são farinheiras, que é um enchido bastante utilizado em alguns pratos aqui na Serra de Arga também. Revolto com ovos e com coentros também. E aqui? Isso é o presuntozinho da Serra de Arga, o chouriço muito tradicional daqui da Serra de Arga e o queijo, que também é um queijo local. E à frente? Nós aqui é Serra, mas temos muita ligação com a praia e com o mar. E então, isto é um pratinho de lulinhas, com alguma influência dos nossos irmãos, a Espanha. São empanadas e fritas, mas são muito boas também. E à frente? Isto é uma versão um bocadinho mais gourmet. Da farinheira, que também é confeccionada aqui na zona, maçã e aquela aminizada. E agora? Isto são lulinhas, também é uma receita do autor esta. São umas lulinhas grilhadas em chapa, mas... Mas pronto, com muito poucos condimentos e os sabores são muito todos ali do calamar. É muito bom também. Sempre acompanhado com tintol. Com o vinho verde tinto daqui do Minho, que é a zona... Servido na tradicional malga. Exatamente. O vinho verde tinto é sempre vido em malga. Nem sabe bem de outra maneira. Só em malga. Vamos à luta. Mas agora, vem os dois pratos. Para a gente saborear e aprender aqui no programa Assim é Portugal. E agora? Agora vamos para uma receita que é muito típica daqui da Serra d'Arga. Como já lhe disse, há muita influência entre a praia e a serra. Por causa das pessoas trocarem produtos de mar com pomilho, batatas. Portanto, há uma tradição grande de peixe cá em cima. Era um prato muito econômico na época. O bacalhau antigamente era muito barato. Era toda a gente, era um prato muito, muito degustado cá. Foi-se perdendo um bocadinho pelo tempo e, uns anos para cá, voltou a incendiar a chama desta delícia que temos aqui. É não sei o que tem a sua frente. É de produtos locais, pichete de bacalhau. Desde o azeite, a batata ou a broa. E é feito de maneira mesmo antiga, como se fazia. É muito simples, mas os paladar estão todos lá bastante definidos. E é uma bela pena prová-lo. E é um dos nossos dados mais aqui que saem. Realmente são bastante requisitados. Então vamos, porque daqui a pouco tem mais. Afinal, aqui em Caminha é assim. E assim é Portugal, com muita fartura. Nós continuamos a nossa saga, não é? Que é comer muitíssimo bem, com qualidade, com fartura, que só a região do Minho nos oferece. É famosa por isso. Em sítios portugais se come bem de várias maneiras. Em quantidade e em qualidade. Mas o que é que veio agora? Isso é um cabrito da Serra de Argan, que é um prato muito típico daqui. É o cabrito. É uma carne que se come imenso, de várias maneiras. Particularmente assado no forno ou estufado. Há duas receitas do cabrito. O estufado é um cabrito sempre um bocadinho mais velho. Mas devido ao tempo de confeção, normalmente é um cabrito maior. Mas não tira nada um ao outro, porque são fantásticos. Mas não tira nada um ao outro, porque são fantásticos. Mas não tira nada um ao outro, porque é um cabrito maior. Mas não tira nada um ao outro, porque são fantásticos. Tchau, tchau. Falou, agora é a hora da sobremesa. Haja fôlego, porque estava tudo uma delícia. Ora bem, vamos começar por este cacá de vinho. É uma receita muito antiga, que já se perdeu aqui no tempo e nos recuperamos. Foi a avó do meu marido que tivemos a sorte de conseguir recuperá-la através dela. Isso é o leite creme, que acho que é uma sobremesa típica do norte e sul de Portugal. Se calhar com alguns picos de diferença nas zonas, mas é basicamente o mesmo. Mas é um bocado a nossa identidade aqui. Nós temos aqui na nossa frente um licor. Isto é a perdição da serra. Perdição da serra. Nossa, perdição foi o que nós tivemos aqui na noite de hoje na gastronomia. Flor, muitíssimo obrigado. Nosso muito obrigado ao seu esposo, ao seu filho, pela amabilidade com que vocês nos receberam. E proporcionar a todos que nos assistem no Brasil e por todo mundo, através das redes sociais, que aqui é mais um lugar que nós recomendamos. Porque aqui você tem fartura, você tem qualidade, você tem preço bom e você tem a amabilidade desse povo, do grupo que esteve aqui conosco, como todos a gente. Recomenda esse lugar e eu vou voltar aqui em férias. Não se esqueça de mim. Muito obrigada, de nada. Não me esqueço, não. Foi um prazer. E assim nós vamos indo. Já dizia papai, sou do minho, sou do minho, sou do minho natural. Quem não conhecer caminha, não conhece Portugal. E assim nós vamos lá.